Tudo bem, pessoal? Na nossa aula de hoje, nós vamos começar a conversar sobre as células sanguíneas. Para isso, a gente precisa relembrar o nosso sangue. O nosso sangue é um tecido do nosso corpo e, para isso, ele é dividido em alguns componentes. São eles dois, o componente plasmático e o componente celular. Dentro do componente celular, temos uma variedade de células que são importantes para as várias funções do nosso sangue. Dentre elas, a função de transporte de substâncias, homeostase, atuação do sistema imune, transporte de oxigênio para as células. Essas células do componente sanguíneo são produzidas através de um processo chamado hematopoiese. A hematopoiese ocorre na medula óssea e ela basicamente é dividida em duas linhagens. A linhagem linfóide e a linhagem mielóide. Na linhagem linfóide, é a que vão produzir as células conhecidas como linfócitos. A linhagem mielóide vai produzir todas as outras células, incluindo eritrócitos, plaquetas, granulócitos, que nós vamos tratar melhor. Aqui temos uma divisão esquemática da hematopoiese. De um lado, nós temos a linhagem mielóide. Do outro lado, temos a linhagem linfóide. Na nossa aula de hoje, nós vamos tratar sobre a linhagem mielóide. Começando a falar sobre as células conhecidas como fagócitos. O primeiro deles são os neutrófilos. Neutrófilos são as células mais abundantes do nosso corpo. Como podem ver, seu núcleo é multilobulado. Apresenta de 3 a 5 lóbulos. Seus grânulos contêm algumas lisozimas, que são enzimas destrutivas a outras células do corpo. Ainda na classe dos fagócitos, nós vamos começar a falar sobre os monócitos e os macrófagos, que basicamente são a mesma célula em diferentes estágios de maturação. O monócito está presente no sangue, enquanto o macrófago está presente nos tecidos. De acordo com o tecido em que o macrófago está presente, ele recebe nomes diferentes. No fígado, por exemplo, é chamado de células de Kupfer. No sistema nervoso central, é conhecido como célula da micróglia. Já no nosso pulmão, é conhecido como macrófago alveolar. Essas duas células têm a função de ingerir e matar outras células, através da produção de espécies reativas de oxigênio e algumas enzimas. Além disso, ingerem células mortas e corpos estranhos. Produzem citocinas e fazem ativação endotelial. Além disso, outra função importante no nosso sistema imune é de funcionar como células apresentadoras de antígenos. De acordo com a ativação desse macrófago, ele pode sofrer uma ativação do tipo M1, onde vai destruir as células, ou ativação do tipo M2, onde ele vai atuar no reparo tecidual dessa inflamação. Continuando aqui na nossa linhagem mieloide, nós vamos tratar dos mastócitos. Os mastócitos são células que estão pouco presentes na circulação. Estão mais presentes adjacentes aos vasos, nos tecidos. Seu citoplasma também é rico em grânulos, porém com histamina e proteoglicanos. Sua ativação ocorre através de uma imunoglobulina, conhecida como imunoglobulina E. E sua atuação é principalmente nos processos alérgicos e na defesa contra eumintos. Na classe dos basófilos, eles compõem menos de 1% do nosso sangue e sua atuação ainda é pouco conhecida. Acredita-se que atuam da mesma forma que os mastócitos, também nos processos alérgicos e defesas contra eumintos. Outra célula que a gente vai conversar são eusenófilos. Estão presentes principalmente em mucosas e produzem enzimas que são danosas a grandes parasitas do nosso corpo. Outra classe de células que a gente vai conversar também são as células dendríticas. As células dendríticas são importantes células apresentadoras de antígeno, como eu já falei, dos macrófagos. A célula apresentadora de antígeno tem uma função importante no encadeamento das respostas imunes. A resposta imune inata e a resposta imune adaptativa. A célula tem longas projeções membranosas, como a gente pode ver aqui, que conduzem uma alta capacidade fagocítica. A maioria delas é do tipo clássica, mas existe um outro tipo chamado de células plasmocitoides que são importantes para a resposta viral. Ainda na classe dessas AP6, é importante a gente relembrar que os macrófagos são importantes AP6. Além disso, os linfócitos B funcionam como células apresentadoras de antígeno interagindo com linfócitos T citotóxicos, porém, serão um capítulo tratado à parte. Em relação à introdução às células sanguíneas, era isso que a gente tinha para falar. Obrigado.